Como ter menos insegurança no namoro em sete passos e eu vou começar do sétimo porque o sétimo é o mais importante e o primeiro é o mais importante, sabe? São os dois extremos que pra mim não tem como deixar passar, então eu vou começar do sétimo e o sétimo passo pra você acabar com toda essa insegurança que obviamente te incomoda, senão você não estaria aqui, é não torne o seu parceiro ou a sua parceira como centro da sua vida. Deixa eu te contar uma coisa, o nome disso não é amor, não que você não sinta amor, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, o nome disso é dependência afetiva e eu falo com toda a propriedade do mundo, não só porque eu estudo, mas porque eu já passei por isso e sei bem como é. Quando você condiciona o seu parceiro ou a sua parceira como centro da sua vida, significa que tudo que gira em torno dele vai te trazer uma consequência? Então se ele tá feliz, você tá feliz, mas se ele tá triste, você também tá muito triste. Enquanto vocês estão bem como um casal, tá tudo bem, mas quando alguma coisa acontecer, qualquer conflito, o primeiro conflito que aparecer, você vai tá muito mal, então tem dias de altos e baixos muito extremos, né? Um dia de muita felicidade, um dia de muita tristeza, porque simplesmente você tá condicionando o seu parceiro ou a sua parceira como centro da sua vida. Quando, na verdade, você pode ter várias pessoas ao seu redor, várias coisas influenciando o seu centro, mas o centro da sua vida vai ter equilíbrio quando você se projetar nele, ok? E aí você vai ter um relacionamento que você não vai precisar ser tão inseguro assim. Você vai ter um relacionamento que, tudo bem, né? Obviamente, ver o seu parceiro feliz e estar bem com o seu parceiro é muito bom, mas o contrário disso não significa uma catástrofe. E você só percebe essas coisas quando você se coloca como centro. Doído, né? Duro demais ouvir essas coisas, mas é só o começo, fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo muito mais segura, muito melhor, muito mais esclarecido das coisas. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, muito prazer, viu? Eu sou a Letícia Secato, esses dias eu coloquei num vídeo. Eu falei que eu tinha 1,61 e que todo mundo que me via fora das câmeras ficava, nossa, como você é pequenininha. Gente, os comentários são assim, 8,80. Tem uns falando, nossa, você é um mínion, você é uma miniatura. E tem outros falando, não, você tem uma altura ideal. Eu fiquei chocada como não existe meio termo, é muito ponto de vista, né? Porque, tipo, você vai achar que eu sou pequena ou que eu sou alta dependendo da sua altura. Não é muito louco isso, eu sempre me achei minúscula, mas talvez eu não seja tão minúscula assim pra você. Até perdi o foco. Aí você se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo um pouquinho sobre quem eu vou ser pra eu te conhecer também. E a gente vai se conhecendo aí no decorrer do canal, que tem muito conteúdo bom pra ver. Vamos continuar? O sexto passo pra você ser uma pessoa mais segura no relacionamento é você não tentar adivinhar o que vai acontecer. Sabe, quando você só fica pensando no futuro. Uma vez a minha coach, ela falou assim, olha Letícia, Quando você pensa demais no passado, você se torna uma pessoa depressiva. Quando você pensa demais no futuro, você se torna uma pessoa ansiosa. Então o melhor dos mundos é você estar vivendo o presente, cara. Você tem o agora. É a sua única certeza. Mas por que que a gente se sabota tanto e fica pensando no que pode acontecer? Ai, e se ele sair? Ai, e se ele me trair? Ai, e se ela me largar? Ai, e se ela viajar? Ah, para! Vive o seu agora, o seu momento, o seu relacionamento com essa pessoa que você gosta tanto, ama tanto, quer tanto ter por perto. Pra que que você vai ficar se desgastando? E desgastando o outro, porque sim, é um desgaste duplo. Pensando no futuro, quando você tem o privilégio e a bênção de viver o presente. Estar vivo com uma pessoa que você gosta. Faz sentido pra você? Quinto passo é, não abandone os seus amigos. Você não precisa abandonar os seus amigos pra viver um relacionamento saudável. Quanto mais próximo você estiver dos seus amigos, mais próximo ou mais próxima, né? Mais você vai ter gente pra te ajudar, te apoiar. Na hora que os pensamentos negativos e, né, na maioria das vezes lúdicos, aparecerem na cabeça, você vai lá desabafar com seu amigo e ele vai falar, calma, respira, tá tudo bem. Então não abandone os seus amigos, não. Tentei falar três vezes a palavra, abandone. Duas. Duas vezes a palavra, abandone. Foi mais difícil do que escrever esse roteiro. Quarto passo é, não alimente pensamentos ruins. Nós, seres humanos, eu e você que está aí me assistindo, temos muita facilidade em pensar negativo. Que loucura, né? Faz parte do nosso inconsciente. É meio que natural você pensar que vai dar errado do que pensar que vai dar certo, até como uma forma aí de proteção do subconsciente. Então a gente tem que driblar, né, a nossa natureza. Ficar alimentando pensamentos negativos vai fazer você criar um monte de história, vai fazer você perder tempo tentando provar essa história e vai desgastar o seu relacionamento questionando o seu parceiro ou a sua parceira dessa história que não existe, provavelmente. Foi, ó, um devaneio negativo da sua mente. Não alimenta não porque não vai fazer sentido, tá? Concorda comigo? Se você concorda, deixa um like aqui nesse vídeo pra eu entender. Três, permaneça nesse relacionamento por amor e não por medo. Medo de perder, medo de estar só, medo de morrer sozinha, medo de não ter dinheiro pra poder bancar a vida adulta. Isso gera muita insegurança na sociedade. A pior coisa é você não se sentir autossuficiente. Aí você tem medo que você pense que você nunca mais vai arrumar alguém na vida. Você tem medo que você pense que vai ser pobre pra poder pagar as contas. Cara, você não tá vivendo um relacionamento por amor, sabe? Aí você cria um amor ali forçadamente. Às vezes a pessoa é até abusiva. Às vezes a pessoa te dá, sim, indícios pra criar todas essas coisas que você tá criando. Pra ter toda essa insegurança que você tá tendo. Mas você concorda que a responsabilidade continua sendo sua? E talvez você esteja nesse relacionamento muito mais por medo e por amor? E por isso essa pessoa te dominou? Pois é, você pode mudar isso em questão de segundos. Combinado? A dica número dois é muito, muito importante. Mas não é mais importante que a primeira. Tá quase chegando. A dica número dois é perdoe os seus passados. Tanto o passado que você tem de memória, né? De lembrança, sei lá, dos seus pais que não deram certo. De pessoas que você amava e ama e não deram certo. Perdoe o seu passado pessoal também, afetivo, relacionamental da coisa, né? Ficou com um cara ou uma garota que não te deu valor, te traiu. Às vezes você tá transferindo todo esse passado pro seu atual. E você precisa perdoar o seu passado, se perdoar e seguir em frente sem transferir os problemas pra ninguém. E em primeiro lugar, o primeiro passo que pra mim é o mais importante de todos. Se você chegou até aqui, comenta com a hashtag Fiquei até o final e compartilha esse vídeo Que talvez não tá, assim, caindo como uma luva pra você Porque você é até seguro, né? Perto das coisas que eu passei. Mas tem um amigo, uma amiga que com certeza precisa ouvir essas palavras Pra se tornar uma pessoa mais segura no relacionamento. E o número um Eu não poderia deixar, né? De dar esse passo pra você Que é Faça uma terapia. E aí quando você começar E perceber o tanto de coisa que você precisa resolver dentro de você A gente conversa mais sobre, tá bom? Um beijo Tchau! 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 Obrigado.